Olá parceiro, neste vídeo vou mostrar para vocês uma ferramenta desenvolvida pela VisionTech. Esta ferramenta está dentro do nosso aplicativo Sathd VisionTech. Esta ferramenta ajudará você no momento de fazer um sistema coletivo. Então, dentro do nosso aplicativo agora tem uma função chamada cálculo coletivo, onde você poderá fazer todo o cálculo do seu sistema coletivo, fazer um orçamento, gerar a lista de materiais. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como fazer isso. Então, aqui dentro do nosso aplicativo nós vamos escolher a opção cálculo coletivo VT33. Vou entrar aqui. Tem esse outro botão, criar novo diagrama. Vou colocar aqui. Aqui ele pede para eu colocar qual o diâmetro da antena utilizada. Então, vou colocar aqui uma antena de 90 centímetros. Eu vou fazer aqui junto com vocês um sistema coletivo para 16 pontos, 16 receptores. Então, eu vou colocar um divisor de 1 para 4. Depois desse divisor de 1 para 4, eu vou sair com mais 4 divisores de 1 para 4. Então, no total vai ser 16 receptores ligados nesse sistema coletivo. Então, eu já selecionei aqui a antena de 90 centímetros. Aqui já entra para mim automaticamente o LNBF VT33. Agora, eu vou selecionar os meus divisores. Então, o primeiro divisor que eu vou utilizar nessa instalação é um divisor de 1 para 4. Quantos metros de cabo tem do LNBF até esse divisor de 1 para 4? Então, eu vou colocar aqui 20 metros de cabo. Clico em selecionar. Beleza, já entrou aqui para mim o primeiro divisor de 1 para 4. Então, na saída desse divisor de 1 para 4, eu vou adicionar mais 4 divisores de 1 para 4. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui com 15 metros de cabo do primeiro divisor até esses outros divisores. Então, eu vou colocar aqui mais um divisor, mais outro divisor e o último divisor. Todos eles com 15 metros de cabo. Então, eu já coloquei todos os divisores. Agora, eu vou começar a colocar os receptores. Então, na saída dos divisores, vou colocar os VT1000HD2X. Então, aqui eu adiciono um receptor. Então, eu seleciono aqui qual equipamento. VT1000HD2X. Eu vou colocar aqui que a gente está utilizando do divisor até o receptor, mais 10 metros de cabo. Então, eu seleciono aqui. Agora, eu vou colocar mais outro receptor com 10 metros de cabo. E assim por diante. Aqui, nós já adicionamos 14 receptores. Estou indo para o 15º. E agora, eu vou adicionar o 16º equipamento. Então, eu vou colocar aqui 100 metros de cabo. Então, ele vai aparecer aqui para mim. A informação sem sinal adequado. Então, eu preciso ou colocar uma outra antena, nesse caso. Ou fazer um outro dimensionamento. Mas aqui, eu vou voltar então. Colocar 10 metros. Eu venho aqui em editar. Vou colocar 10 metros. Seleciono. Beleza, pessoal. Aqui, já terminei a minha instalação com 16 pontos. Todos os pontos estão com sinal bom. Então, aqui, agora eu posso colocar o valor de cada item. Então, a antena de 90 centímetros. Eu vou colocar um valor aqui fictício. Vou colocar aqui 200 reais. Uma antena de 90 centímetros. Aqui no LNBF, eu vou colocar um valor de 80 reais. O divisor de 1 para 4. Eu vou colocar um valor de 20 reais cada um. Lembrando que aqui, a gente coloca o preço de cada item. Então, aqui já entrou. Já coloquei o preço do divisor. Agora, eu vou colocar o preço do receptor. Então, o receptor, eu vou colocar um valor de 300 reais. Cada um. O cabo coaxial, eu vou colocar o preço dele por metro. Então, eu vou colocar 2 reais o metro. O conector, eu vou colocar o preço de cada um também. 3 reais. E, por último, aqui, o valor da minha mão de obra para fazer esse serviço. Eu vou colocar aqui, nesse sistema coletivo, um valor de 2 mil reais. Lembrando, pessoal, que é um valor aqui, fictício, né? Então, eu vou selecionar. Beleza. Terminei aqui. Ele vai pedir o nome para contato. Então, nesse caso aqui, o meu nome, o nome do instalador. O meu contato. O número do meu telefone. Eu vou colocar um número aqui. E, aqui, o nome do cliente. Vou colocar aqui, José. O nome do cliente. E, agora, eu posso imprimir o orçamento. Vou fazer o download. E, agora, eu vou abrir aqui para vocês verem. Então, pessoal, aqui a gente pode ver que ele me dá o orçamento completo da instalação. Um valor aqui. Ele me dá os valores da antena, do LNBF. Do divisor eu coloquei o valor unitário. Ele me deu o valor total. Porque eu usei cinco divisores de um para quatro nessa instalação. Então, ele me dá o valor total em receptores. Então, o valor total dessa instalação com a mão de obra. R$ 7.786. Então, é isso, pessoal. Esse aplicativo é para ajudar vocês na hora de fazer um dimensionamento de um sistema coletivo. Pode ser de uma residência. Pode ser de um hotel. Pode ser de uma pousada. É uma ferramenta muito boa. Onde você já pode estar enviando esse orçamento para o seu cliente. Ele vai ficar com o orçamento já no celular dele. Você pode mandar pelo WhatsApp. Esse orçamento é gerado em PDF. E é isso, pessoal. Essa ferramenta é muito boa. Vamos utilizá-las em campo. Esse é o vídeo. Um forte abraço e até a próxima.